E aí, galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês um mod pra Minecraft PE, sim, galera, já voltei aqui atrás do Minecraft PE, atrás dos vídeos voltaram normais com tudo aqui no canal. Então, se você já falou por aqui, já deixa seu like, já se inscreve aí, beleza? E segue nas nossas redes sociais que os links estão na descrição do vídeo. Isso é muito importante, galera. Nosso Twitter, nossa fanpage, nosso Instagram, nosso Snapchat, tá tudo na descrição, beleza? Então, pessoal, eu vou deixar o link pra download desse mod, que é o mod da Pokebola, tá? Pra versão 0.13.1, então vai ser o link pra download do mod do Block Launcher e do Minecraft, do Money Attains, tá? Do Money Attains, daí, pra vocês, beleza? E também no Minecraft PE 0.13, pra caso você não tenha, tá tudo na descrição, beleza? Então, pessoal, esse mod consiste em que? Em ter aí as Pokebolas pra vocês capturarem qualquer mob do seu Minecraft, sim, galera. Bom, vocês vão instalar o mod aí, lembrando que vocês instalam primeiro a textura, logo depois, em seguida, você instala o mod, beleza? E depois de ter instalado, vocês vão, aqui no seu chat, quando vocês entrarem aí, vão digitar, bal, tá? Barra bal, como vocês estão vendo ali no chat, beleza? Vocês dão barra bal e vai vir várias Pokebolas, 64 Pokebolas pra vocês, beleza? Deixa eu só mudar meu campo de visão aqui, rapidinho. Rapidez, rapidão, boa, beleza. E o que vocês vão fazer agora, tá? As Pokebolas, você vai, é fácil agora, né? Essa é a parte fácil, 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 fácil. Você vai chegar no mob, qualquer, galera, sério, qualquer mob, tá? Vamos vir pra esse lado aqui, que dá a ovelhinha. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão... Filha, eu venho pro seu lado, porque eu quero ti, tá ligado? Vocês vão clicar em cima do mob, ó, com a Pokebola, tá? Na mão, ó, vocês falam um sonzinho legal. E vocês vão vir aqui, e aqui, como vocês podem ver, já tem a ovelha pra invocar depois, ó, tá? Não saiu a mesma cor, saiu, foi cinza. É, mas aqui, ó, pode pegar a ovelha, pode pegar qualquer coisa no seu Minecraft Pay, beleza, galera? Então, pessoal, vou deixar o link do criador do mod aí na descrição do vídeo, tá? Então, passa lá, dá uma olhada no canal dele, tá? De parabéns, o mod tá super top, cara. Então, vamos que vamos, galera. Vocês sabem, né, que tá rolando tretas aí no MCP, não tô deixando créditos, não tô dando strike. Mas eu tô deixando os meus créditos aí, os créditos pro cara, beleza? Então, é nóis. Aqui tá a vaquinha, ó. Vocês podem ver, eu peguei vacas, duas vaquinhas, ó. Aqui, ó, a mimosa e a cheirosa. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like pra dar aquela força. Aí, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha nas redes sociais, segue nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição do vídeo. E falou!